A vereadora Vivi da Rádio parabenizou os responsáveis pelo pronto-socorro ginecológico e obstétrico PSGO do Hospital Municipal Universitário Agamute. Eu queria primeiramente parabenizar a doutora Simone do PSGO do Agamute, porque diante de tanta dificuldade, falta de pagamento, fechamento de alas, demissões de médicos importantes dentro do Agamute, mesmo diante de tanta dificuldade, as meninas vêm fazendo diferença no PSGO. Eu estou com uma amiga internada lá e o marido dela disse para mim que está muito feliz com o tratamento, a esposa está sendo bem tratada, o bebê está em sofrimento, a qualquer momento entra em trabalho de parto, mas a atenção, o ultrassol, o cuidado é excepcional. E eu fiquei feliz de ouvir isso. Quanto tempo que a gente não ouve, né, vereador Diego? Vereador G7 também, que milita muito pelo PSGO. Quanto tempo que a gente não ouve esses elogios, só reclamação. Eu fiquei feliz hoje.